Fala pessoal do canal Tudo Sobre Humana, pessoal do Youtube Pessoal, hoje eu estou fazendo, vou fazer o vídeo do especial de 40 mil inscritos, certo? E como o pessoal está pedindo muito para mim, está colocando falsos nomes de Exu Então vou estar falando falsos nomes de Exu Lembrando gente, que esse vídeo é somente para levar informação para o pessoal Não quero induzir a ninguém não, primeiro que a gente tem que saber e conhecer a entidade Antes de falar se é falsa ou não, tá certo? E outra coisa também gente, antes de começar o vídeo, vamos lá, se inscreva no canal Deixe o seu like, que isso ajuda bastante, quanto mais like, melhor é para o canal e para o vídeo Então é isso aí, vamos citar alguns falsos nomes de Exu, tá certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje Então gente, falar de falsos nomes de Exu, né? Eu citei falsos nomes de Pombogira, que eu vou falar, o especial de 40 mil, falar de falsos nomes de Exu Então vamos lá para o primeiro Exu Trapaceiro, é, cada coisa que a gente escuta Exu Tagarela e Exu Labanda Exu, Exu também fracalhão E tem um Exu muito interessante aqui, que deve ser aquele médium muito bonito, né? Que é o Exu Gostoso E se você também não conhece aquele médium que gosta de ficar falando muito Aí ele vai, incorpora o Exu Falador Sem contar que, se tem no terreiro, se tem esse Exu Falador, né? Tem aquele Exu que não aguenta ouvir as coisas E tem o Exu Suspiro Que é aquele que fica suspirando toda hora Exu Comituia E tem também, gente, né? Esse nome que é bem interessante, tá engraçado Que é aquela pessoa, aquele médium que é fortinho, né? Que gosta de ir na academia Aí ele vai lá no terreiro e incorpora o Exu Acadêmico, né? Capaz que toma até Whey, toma proteína, estranho Tem o Exu Alegria Tem Exu Encrenca Agora tem um Exu aqui Eu acho que vocês já ouviram falar até de brincadeira já O nome desse falso Exu, é claro Mas já foi citado em alguns terreiros aí Que é Exu Parrola Isso mesmo, cada coisa Se tem esse, imagina o nome desse aqui então Exu Rola Dura Deus me livre Sai correndo esse trem Exu Rola Dura, isso não existe, não Também tem o Exu Amarra Pé E o Exu Risada Tá certo que cada Exu tem a sua gargalhada, a sua risada Mas o nome de Exu Risada eu nunca vi Tem também os Exus que dançam, né? Que a gente tem o costume de ver dentro da Umbanda Só que esse aqui é diferente É o Exu Pé de Valsa, né? E se tem o Exu Pé de Valsa Também tem o Exu Mexe-Mexe Que é aquele que dança Funk, né? E já que tem aquele que dança Funk Tem o que é mais calmo Que é o Exu Pisa Macio Se você achou que acabou Temos aí também o Exu Gosp-Gospe Isso mesmo Brincou com ele de Gosp O Exu Corneta Também tem aquele Exu que gosta de fazer bagunça Que é o Exu Baderna E o Exu Trapalhada E sem contar que tem aquele Exu Que você não pode contar muito com ele Por quê? Porque ele é o Exu Trapaceiro E também tem aquele Exu que você pede um trabalho pra ele E o que ele faz? Simplesmente como o nome dele Exu Some-Some Na hora que você precisar O Exu Some-Some Também tem o Exu Renegado E o Exu Vagaroso É aquele bem lento mesmo Tem o Exu Desengano Exu Faiscador E tem o Exu Que eu acho que às vezes pode até se confundir com o Pombogira Que é o Exu que vai casar Há pouco tempo Que é o Exu Grinalda É E tem o Exu de criança Que é o Exu Bexiga E o Exu Churumin É isso mesmo Cada nome Agora tem aqui também Interessante esse nome aqui Que eu acho que muita gente Eu acho que vai conhecer isso aqui É Exu Larica Deu fome Ele veio e se apresentou como Exu Larica Só pra comer os Pader Também tem Exu Chupa Chupa E já que a gente falou do Exu Larica E o Chupa Chupa Por que não ter o Exu Come Terra É o Exu Come Terra Exu Come Terra Cada coisa Exu Avacaia E também tem o Exu Bila Nunca vi esse nome Cada coisa aqui dá vontade de rir Tem também gente Isso aqui até envolveu outra religião Mas é interessante o nome Adivinha qual que é Exu Jesus Cristo Esse foi o O O O auge aqui Desses nomes Exu Jesus Cristo Cada coisa Tem o Exu também que trabalha em circo Que é o Exu Malabarista O Exu Toma Ferro E o Exu Toma Toco É Ele Toma Ferro E tem o O irmão dele Capaz que trabalha na mesma linha Que é o Exu Toma Toco E também tem aquele Exu É Que vem no terreiro Ele fica bravo com a vela Com Né Com as luzes que tem lá O que esse Exu faz É o Exu Come Vela Se tiver uma vela acesa Ele vai lá e Come Vela É o Exu Come Vela Gente Também tem o Exu Sal Grosso Né Que é bom pra espantar o mau Olhado Só você ficar do lado dele Né Exu Sal Grosso Tem também o Exu Traidor Que se você não ficar esperto Ele vai te trair O Exu Mosquito Agora tem um Exu aqui Gente Vou falar o nome dele Né Mas cada um tem Tem trabalho com a entidade diferente Aqui nós temos aqui O Exu Maconha É Exu Maconha Não sei porque ele tem esse nome Mas tudo bem O Exu da Caveira Sem Dente Que eu acho que ele quis Vim na linha dos caveiras Aí como não tinha mais falange Ele pegou e inventou essa aqui Exu da Caveira Sem Dente Deve que é um Um Exu Forte Né Também tem um Exu aqui Que essa é interessante Dá vontade de rir também Que é o Exu Saco Preto Exu Saco Preto É cada coisa E o Exu Boca Quente E Tem uma coisa também Gente A gente conhece vários Exus Né O Exu ele bebe bebida Mas agora você ouvir falar Que tem um Exu que se chama Exu Bebe Pinga Aí é demais O Exu Bebe Pinga não Eu sei que Exu Bebe Pinga Mas Falange de Exu Bebe Pinga É incrível Tem também O Exu Sangue Novo Né Que é o Exu que começou agora Incorporar na Umbanda Então tem o nome desse Exu Sangue Novo Tem também O Exu Agora usou a linha dos Sete Encruzilhadas O Exu Sete Encruza dos Botecos Não existe isso gente Sete Encruza dos Botecos Cada coisa Agora a gente falou também Dos Exus que gostam de dançar Né A gente gosta de dançar Os Exus gostam de dançar Alguns Exus né Então vamos citar o nome desse Exu Que é bem legal Que é o Exu Pancadão Isso mesmo É o Praticamente É um Exu MC Que é o Exu Pancadão Cada coisa Agora por último Eu deixei um aqui Que é meio forte O nome desse Exu Mas é somente Para levar informação Gente Tá certo Que é o Exu Lambigrilo É cada coisa Que você vê Que você fica É inacreditável Infelizmente né É A Umbanda Querendo ou não Tem esses falsos médios né Ou muitas das vezes Não é nem falso médio Às vezes O médio não deixa A entidade tomar conta E ela vem Dando esses nomes Igual Exu Alegria Exu Roladura Amarra Pé É nome falso Gente Entendeu E isso é confirmado Nomes falsos confirmados Isso não é nome inventado Não Isso é nome confirmado Que são nomes falsos Certo Onde já se viu um Exu Chamar Exu Pancadão Gente Isso não existe Tá certo Lembrando também Gente Que esse vídeo É apenas Para levar informação Para o povo Ele não tem o intuito De degredir A imagem de ninguém Correto É somente Para levar informação Aos demais Então é isso aí pessoal Falei aí Como um vídeo especial De 40 mil inscritos Alguns nomes De Exus falsos Tá certo Caso vocês tenham dúvida Não esqueçam de deixar Nos comentários Deste vídeo Né Lembrando É Acompanhe o canal No Instagram Nas redes sociais E Se inscreva Neste canal aqui Canal Tudo Sobre Umbanda E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E Até o próximo vídeo E Axé A todos